A autonomia transitou dos bens, das propriedades, de ter um automóvel, de ter uma casa, de ter comida para o tempo. Passamos de bens para o tempo. Obviamente continuamos a ter os bens, mas passamos para o tempo. Hoje em dia, a nossa utilização do digital são três horas por dia, por exemplo, ou até mais, agora com o teletrabalho, com a realidade do confinamento, é muito mais do que isso. Passamos muito tempo no digital, no fundo, e nós não conseguimos estender muito mais o tempo. Temos que continuar a nos alimentar e temos que continuar a descansar e ter momentos também para nós, que é realmente importante. E eu diria que os grandes desafios hoje para cada ser humano é de encontrar o seu ponto de equilíbrio e o seu centro. Porque, à conta de poder dispor de tanta oferta de conteúdos e de tantas experiências diferentes, no fundo, há um risco verdadeiro de dispersão e de perder a sua identidade. A mesma coisa acontece com as marcas. Hoje em dia, e nós sentimos isto no nosso smartphone, para falar com alguém da minha família, eu posso ter, posso chamar esta pessoa através do meu smartphone, posso mandar uma mensagem no WhatsApp. Com os meus filhos, o WhatsApp já não funciona, tenho que enviar através do Instagram. Existe também muito mais Facebook Messenger, enfim, há muita experiência que eu posso ter para poder trocar uma simples informação com pessoas que o rodeiam. É realmente impressionante. Até num apartamento, algumas vezes, podemos trocar mensagens por WhatsApp e não ter que atravessar o apartamento todo. E é um pouco, por essa razão, é que, contudo, existe um ser humano, que é o mesmo. E os desafios é, agora, para ele poder ter maior controle sobre os conteúdos e as experiências que ele decide viver, perceber, perceber, para não ser interrompido constantemente, por mais uma mensagem no WhatsApp, mais uma informação de noticiário, etc., etc., para uma marca, o desafio é o contrário, é proporcionar uma experiência única, uma experiência diferenciadora, para manter a sua relevância junto do consumidor, que é que a marca, atualmente, não está em competição com as marcas concorrentes, mas também está em competição num universo mais lato. Estou a dar o exemplo. Vai ser, para dar o exemplo, é mesmo, por exemplo, imaginemos uma cerveja. A cerveja, para ter uns segundos relevantes do brain do consumidor, luta também contra as marcas de automóveis que estão a passar suportes publicitários, ou pelos carros que andam na rua, pelos bancos, por cadeias de fast-food, enfim, existe uma grande, digamos, uma grande riqueza, uma grande abundância de informação. E, neste mundo, a relevância de cada marca é também posta em causa por esta abundância sobre a mudança de informações. Nós sabemos que somos, mais ou menos, recebemos, mais ou menos, cerca de 2 a 3 mil mensagens publicitárias por dia. E nós não conseguimos processar todas as mensagens. Então, isso obriga a cada marca criar ainda mais a sua identidade. Quais são as mensagens importantes que ela deve passar para os seus consumidores? E, algumas vezes, não são só consumidores, é também para os seus seguidores, não é realmente a mesma coisa. Para os interessados, também não é a mesma coisa. Ou seja, existe um problema de identidade dos dois lados. A identidade de quem recebe a comunicação, que deve estipular aquilo que gosta, que não gosta, onde quer ser interrompido, onde não quer ser interrompido. E a identidade da marca está em frente, que também deve clarificar o seu domínio de comunicação, o seu domínio de experiência, para tornar a proposta de valor mais clara para o cliente. Em Portugal, nós temos um caso que é a Farfetch. E não é um caso único. New Places, Farfetch, Tall Desk, são casos de empresas que nasceram digital. E que estas empresas percebem bem como funciona. Percebem bem como construir uma relação com os clientes destas marcas. A Farfetch percebeu que tinha dois públicos. O público de quem estiver, está interessado em comprar produtos únicos. E o público de quem está a vender produtos únicos. Estes são os dois públicos da Farfetch. E a Farfetch desenha uma experiência digital para os dois públicos. Então, existem em Portugal bons exemplos. A grande dificuldade que nós temos é, e em Portugal, como se calhar nos outros países, é o desafio de uma marca que nasceu no tradicional, marcas de automóveis, marcas de bancos, seguradoras, cadeias de restauração, etc. Estas empresas nasceram no mundo antes da restauração digital. E, no fundo, quer em termos de administração, direção, como também em termos de colaboradores, ainda tem pessoas formatadas para o mundo, eu diria, de antes. E, a partir daqui, estas empresas, a questão digital, é a mesma coisa, eu volto sempre à questão humana. O digital não pode ser mais uma app, ou mais um website, ou mais um e-commerce. Não faz sentido. Costumo dizer que o cemitério do marketing mais rico, atualmente, é o cemitério das apps. Porque nós temos, a sua altura, as marcas proliferaram. Temos algumas marcas que eu conheço no mercado que têm 10 apps. Por vários motivos, pelo festival, pelo evento, pelo não sei o quê. E, no fundo, nenhuma destas apps é bem sucedida. É lançada, há quem utiliza, e depois, ao fim de dois, três meses, se a app não tiver uma experiência agarrada e um fator diferenciador, fica a perder perante as apps que já existem no smartphone das pessoas. Nós sabemos que há três apps, eu acho que as top 5 apps no smartphone ocupam 70% do tempo de utilização do smartphone. Ou seja, existem muito pouco tempo para todo o resto. Então, é por essa razão que eu estou a dizer que o digital não pode ser encarado com mais uma coisa, mais uma experiência. Tem que haver uma mudança cultural nas empresas que, no fundo, abraça o digital porque faz sentido para o consumidor, faz sentido para a própria empresa e, a partir daqui, tem que perceber que existem, dos dois lados, seres humanos. Seres humanos porque os diretores e os promotores da empresa são seres humanos e seres humanos porque os clientes também são seres humanos. Até hoje, nós não delegamos os nossos hábitos de consumo e de compra à inteligência artificial. Um dia vemos lá chegar, mas, por enquanto, não é o caso. Então, nos dois casos, existe uma complexidade humana e a forma de transformar a complexidade humana e de iniciar a sua transformação digital é, precisamente, uma mudança de cultura. Agora, vou ser um pouco mais exemplificativo. Airbnb, estou a dar um exemplo que me vem à cabeça, que é que Airbnb lançou uma nova forma de hospitalidade, já existia plataformas digitais que processavam o aluguear de casas. Airbnb foi um pouco mais longe, um pouco como o Couchsurfing também. Couchsurfers, Airbnb foram mais longe. Inventaram uma forma de experiência que era, pessoas tinham uma casa com um quarto ou dois a mais ou que não se importava sair de casa um fim de semana ou uma semana, ou porque iam de férias simplesmente, e partilhar o lar, uma forma de viver e quem fosse a Airbnb, nos primórdios, entrava, tinha a intenção de não só visitar uma cidade, mas visitar casa de gente. Perceber como, que é que era o frigorífico. Eu me lembro que a moda lisboeta nasceu-se, porque os nova-iorquinos, na minha hipótese, na minha convicção, são os nova-iorquinos que descobriram um país que era Lisboa, não era um país, mas Lisboa. Os primeiros, realmente, consumidores do Airbnb em Lisboa foram nova-iorquinos, pessoas dos Estados Unidos, fundamentalmente, que quiseram descobrir um país que tinha surf, tinha um tempo fantástico, tinha uma experiência de capital completamente diferente, um pouco de calé, um pouco muito diferenciador do resto da Europa, era um sentimento de nostalgia, de antigo capital de império, de mundo um pouco esquecido que tinha sido guardado na cidade de Lisboa, e, no fundo, tudo isto é para dizer que o Airbnb, antes de ser um marketplace de hospitalidade, nos primórdios, era uma experiência. Transforma-se progressivamente o marketplace, então, atualmente, temos cerca de 19 mil ou 20 mil alojamentos locais na cidade de Lisboa, com o salto, e passa a ser uma indústria, ou seja, o apartamento é comprado só para fazer a Airbnb, é uma experiência diferente, ou seja, o apartamento é branco, as tipologias são mais ou menos as mesmas, os móveis são Ikeias, é uma experiência completamente diferente, e o público também é diferente. O Airbnb decide reinventar de novo a história, e começa a criar e desenvolver experiências, precisamente, então é possível, eu sei tocar, eu não sei, mas eu tenho amigos que sabem cantar, ou dão cursos de cerâmica, vão no Airbnb propor estas experiências a turistas, precisamente porque o Airbnb percebeu que não estava somente a vender uma comodidade, mas a vender uma experiência. Então, tudo isto é um resumo de uma situação que é, o Airbnb não é mais o marketplace a vender hospitalidade. logo no início, e até agora, é um local de experiências. E toda a ideia, e toda a legitimidade da Airbnb, a forma diferenciadora, como entre o seu mercado, foi isso. Foi a experiência que fez a diferença entre a Airbnb, e outros players que tinham o marketplace, eles introduziram, obviamente, algumas coisas a mais, a noção do seguro, para evitar problemas, a noção do rating, quer dos guests, como também dos hóspedes. Houve uma série de coisas para melhorar a experiência, mas, no fundo, Airbnb não nasceu pela tecnologia, mas nasceu pelo insight, de oferecer uma experiência diferenciadora de turismo. E mantém este foco. E quando vemos atualmente, agora, com o Covid, a evolução deste setor da atividade, os hotéis tiveram mundialmente uma quebra entre 60, 70, até 80% durante este período, e a Airbnb conseguiu uma quebra de 40 ou 50%, só. E os formatos, atualmente, de hospitalidade, que vingam mais, são formatos que fogem um pouco ao hotel tradicional. Então, tudo isto é para dizer que o ser humano, quando está à procura de alguma coisa, que é se alimentar, beber, visitar um país, ir ao Netflix para ver programas, no fundo, está à procura de experiência. Um conteúdo é uma experiência. E, hoje em dia, o que é fundamental numa transformação digital, as tecnologias são fundamentais, porque são facilitadoras, mas devemos resolver, antes de tudo, o âmago, o foco do que é que é uma experiência. E é um pouco nisso que o ajuda a intervir junto de empresas, ou seja, agora aproveito para fazer o meu pitch comercial, mas, junto de empresas, grandes empresas, startups, por exemplo, é como constituir uma forma de experiência que é diferenciadora, que é diferente e diferenciadora. E, quando estou a falar de transformação digital, é precisamente isso. Quando uma pessoa, quando a entidade, uma startup, é a procura do MVP, o Minimum Viable Product, o que interessa é em que este produto mínimo satisfaz uma necessidade e uma experiência junto do cliente, e uma startup deve encontrar o seu rumo, demora muitas vezes 3, 4, 5 anos para encontrar o seu rumo nisso, até encontrar um produto que satisfaça realmente uma necessidade e criar uma experiência à volta disso, isso é um tema. Para uma grande empresa é, para um banco, estou a dar aqui um exemplo ao Calhas, que é, o banco nasceu com balcões que atendia um cliente que tinha necessidade de não ficar com dinheiro em casa, era perigoso, então, o banco nasceu com uma necessidade de segurança e hoje em dia os bancos resolvem muito mais questões ligadas ao serviço, à comodidade, à mobilidade. Eu consigo de Lisboa ir para a Xangai e fazer uma compra a Xangai sem ter de me preocupar com nada. E aí